Com a gente ou com ela? Eu tento não me preocupar com coisas que estão fora do meu controle. Sério, eu faço isso direto. Posso sentar com vocês? Mas claro. Então, ele vai sentar com a gente ou com ela? Oi, e aí, tem um lugar pra mim? Sempre tem um lugar pra você, amigo. Eu disse amigo e eu não tô me ajudando, né? Olha só, eu estava pensando que se nós vamos ao cinema juntos É bom eu saber que salcadinhos você gosta pra poder comprar Porque eu não quero que você pague tudo Riley, ela é demais, não dá pra competir Eu não quero os dois juntos, não quero Riley? Lucas? Riley? Eu não sei o que tá rolando e eu não tenho nenhum direito de falar isso Mas eu não quero que você saia com essa garota E por que não? Eu não tenho certeza, mas acho que se eu sair com ela sozinho As coisas vão mudar pra, sabe? Pra todos nós Como você é uma amiga preocupada É, eu sou Bom, mas com você por perto, como é que eu vou poder ficar sozinha com o Lucas? Briga de comida! Oh, nada de briga de comida Detenção, essa tarde, vocês dois Ah não, só nos dois Sozinhos Oi gente, tá fazendo o que aqui? Ah, eu sou uma menina má É, melhor não se meter com ela O que é isso? Cartões de lugares? É, eu fiz Você senta lá Eu acho que, na verdade, o meu nome tá nesse lugar Muito bem gente, antes eu vou nos unidos A Miss me chamou pra ir no cinema com ela Eu acho que ela já sabe, Lucas Não faz ela se sentir pior E eu tava pensando se vocês gostariam de ir com a gente Tá convidando a gente? Desculpa Lucas, o convite não foi esse Então, peraí Desculpa Miss, mas não vai dar Do que você tá falando? Ninguém nunca recusou um convite meu na minha vida É porque Pensa, são os meus amigos E eu não gosto de fazer nada sem os meus amigos Não é, Riley? É Certo Eu fiquei bem zondeado que você queira que eu cuide de você durante um filme de terror Ué, você mostrou sua perna e tal, mas Aqui no sétimo ano Eu acho que a gente se tivete mais só passando um tempo juntos Cresçam Ainda Não Oi Sabe qual é a parte mais fácil de se ter amigos? Qual? Às vezes, a gente só precisa confiar nele Quando a paz É E E E